Olá, eu sou Rita de Cassia Bove, mais conhecida como Rita Bove, tenho 31 anos de idade, sou meio campista e natural da cidade de Flórida Paulista, no interior de São Paulo. A minha trajetória no futebol dá-se início no ano de 2005, enquanto eu ainda tinha 14 anos de idade. De lá pra cá, passei por alguns clubes brasileiros, defendi a seleção brasileira de base, seleção principal, conquistei títulos importantes como Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Mundial Interclubes, disputado no Japão, Campeonato Paulista, enfim, dentre outros aí. E hoje represento, né, tô aqui vestindo a camisa do Cruzeiro e é uma honra pra mim estar chegando aqui nessa nação imensa de cruzeirenses. Acredito que minhas características como atleta tem muito a ver com a visão de jogo, né, o posicionamento em campo. Eu sou muito técnica, gosto de bola no pé, passes precisos e armar jogada pra mim, eu acho que é um ponto primordial no futebol e é isso que eu gosto. Eu já conheci o Cruzeiro, né, desde alguns anos, né, tanto no futebol masculino, que tem uma história gigantesca, e no feminino que vem construindo também aí grandes números, né, grandes histórias e tendo o seu espaço. E pra mim, quando o Cruzeiro me procurou, foi uma oportunidade legal, já tinha também o desejo de trabalhar com o professor Rodrigo e eu acho que isso só facilitou as coisas e hoje estou muito feliz em representar essa camisa. Eu quero ajudar a desenvolver a modalidade, né, o futebol feminino. E aqui no Cruzeiro eu vejo um grande potencial pra isso. Apesar da pouca história, né, dentro do futebol feminino, mas já carrega aí grandes coisas, grandes números, grandes conquistas e o meu objetivo é só aumentar isso cada vez mais e também fazer a minha história aqui com o clube, que pra mim é um dos maiores do Brasil, se não do mundo. A Nação Azul pode esperar muito empenho, muito trabalho, que 2022 aí tá repleto de metas pra serem alcançadas e a Rita vem com tudo, tá fechada com o Cruzeiro e vamos junto nessa! Música Música Música